Caminhões das prefeituras sendo devidamente carregados. O Natal do Bem do Governo do Estado está fazendo a entrega aos municípios de quase 56 mil brinquedos nesta sexta-feira. Nós sabemos que é no município que as famílias moram. São os prefeitos que conhecem aquelas famílias mais carentes que estão no cadastro único. Hoje aqui é só o início. Através dos prefeitos a gente sabe que eles têm o mesmo princípio nosso, que é de entregar o brinquedo a quem mais precisa. Os itens são os mais pedidos pela criançada ao Papai Noel. Bonecas, carretas, minicozinhas e bolas de futebol e de vôlei. São 525 mil brinquedos, 17 milhões investidos. E vou lhe dizer, quando eu chego naquelas comunidades mais carentes, que vejo a carinha da criança recebendo esse brinquedo, quando eu vejo uma família que não tem sequer presente para trocar, aí o meu coração se enche de amor e tenho a certeza de que nós estamos no caminho certo. Nesta primeira etapa estão recebendo brinquedos Anápolis, Jaraguá, Trindade, Goianira, Campos Verdes e Pires do Rio. Os demais municípios goianos farão a retirada dos presentes até o dia 13 de dezembro. O prefeito de Trindade comemora a parceria com o governo para proporcionar um Natal mais feliz aos pequenos trindadenses. Nós devemos entregar em torno de 20 mil brinquedos na cidade de Trindade, atender 20 mil crianças e dessas mais de 12 mil brinquedos, mais de 12 mil crianças eram beneficiadas pelos brinquedos aqui oferecidos pela OVG e pela dona Gracinha. Então essa parceria possibilita que a gente leve alegria às nossas crianças. O Natal do Bem é, portanto, a garantia do sorriso de milhares de crianças carentes em todo o estado de Goiás. Imagina bem uma criança ali no seu município vendo aquela família que tem o maior poder aquisitivo, tendo o direito de brincar ali e receber o seu presente. E ela excluída dessa condição. Então é esse o sentimento que nós temos. É de poder levar a qualidade de vida, devolver Goiás aos goianos, dar dignidade às pessoas, dar alegria para as crianças. E elas se sentindo cada vez mais respeitadas. Não tem nada melhor para uma criança nesse período de Natal poder receber ali o seu presente.